Música Hoje em dia, a formação de uma pessoa é fundamental para o sucesso profissional e sua inclusão no mundo do trabalho. É seguindo esse raciocínio que o Instituto Federal da Paraíba promove ações e participa de programas federais voltados para a educação profissional. O Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, é um exemplo dessas ações. O programa foi implantado recentemente pelo governo federal, visando a rápida inserção no mundo do trabalho. Em 2012, o IFPB aderiu ao Pronatec, com as turmas pioneiras de almoxarife, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de pessoal e operador de áudio. Após meses de dedicação às aulas, 91 pessoas de diferentes faixas etárias receberam seus certificados, durante a cerimônia que aconteceu no dia 18 de outubro deste ano, no Campo João Pessoa. O evento reuniu formandos e seus familiares no Auditório José Marques, que foram recepcionados com música da Camerata formada por alunos do IFPB, sob a regência da professora Marina Zenaide. A cerimônia também foi animada pelo grupo de sax, regido por Drailton Sikira. O nosso maior desafio para esse período inicial foi tentar proporcionar toda essa logística para atender ao perfil do público Pronatec dentro da instituição. A solenidade teve a presença do prefeito da capital paraibana, Luciano Agra, já que a Prefeitura é uma das demandantes dos cursos, juntamente com a Superintendência do Trabalho e Emprego na Paraíba, representada na ocasião pelo Superintendente Rodolfo Catão. Nós tivemos o privilégio de ser pioneiro no Brasil. João Pessoa foi escolhida para ser a pioneira no projeto, um projeto que era um projeto novo, que a presidenta está apostando todas as fichas na área de curso de qualificação nesse projeto. E graças à qualificação, ao reconhecimento pelas instituições da Paraíba, que tem um serviço prestado muito bom, a Paraíba foi escolhida para ser pioneira. João Pessoa foi a cidade onde tudo começou. E hoje nós presenciamos a conclusão das primeiras turmas. Então, essas pessoas que se formaram aqui, esses alunos, eles tiveram o privilégio não de ser a primeira turma do IFPB, mas de ser a primeira turma do Brasil. A Prefeitura Municipal de João Pessoa fica muito orgulhosa de vir participar de uma solenidade como essa, principalmente porque ela é uma entidade parceira desse esforço, esse esforço que é feito nacionalmente e que João Pessoa, mais uma vez, sai na frente, demonstrando que nós queremos um espaço, nós queremos um lugar nesse ambiente de prosperidade que o Brasil vive. Para isso, é fundamental que as pessoas tenham a devida qualificação para poder enfrentar os desafios do mundo do trabalho. O reitor substituto do IFPB, Paulo de Tarso Costa Ricks, conduziu a cerimônia ao lado da diretora-geral substituta do campus João Pessoa, Joseli Maria da Silva, e também da pro-reitora de extensão, Edeucides Gondim, e do coordenador do Pronatec no campus João Pessoa, Marcílio Dias. Fazer a educação nesse país é um desafio dos mais gloriosos possíveis. E eu quero encerrar essa fala para não me prolongar mais e utilizar a frase que vocês virão aqui no Israel, que é dita pelo Nelson Mandela, que a educação é a arma mais poderosa para modificar o mundo. Então, continue investindo na sua educação. Parabéns a todos. A representante da Secretaria da Educação da Paraíba, Ivanilda Gentler, e o secretário de Desenvolvimento Social da capital, Antônio Filho, também participaram do evento. Porém, os destaques da cerimônia foram os estudantes que se revezaram na tribuna para destacar os momentos de superação ao concluir os cursos. Você não tem noção do que é participar de um curso como esse, depois de 54 anos de idade. E é uma honra muito grande. Eu trabalho no Rio de Janeiro há 21 anos. Ao sair, me convocaram a fazer um curso de personalização, porque senão eu recebi o seu desempenho, né? Mas para mim foi maravilhoso. O curso que eu fiz foi a Cidade Administrativa. Ele foi muito importante na minha vida, pois eu aprendi muitas coisas com ele. Aprendi muitas coisas que eu não sabia, nem imaginava. E coisas básicas, todas as pessoas mais velhas de experiência sabem, mas foi muito importante. Principalmente vai ser importante para mim quando eu for procurar um emprego. Eu fiz o curso de auxiliado pessoal. E o curso foi muito importante para a minha capacitação. Fortaleceu ainda mais o meu currículo, que não tinha nenhum curso desse tipo. Então agora eu posso dizer que eu sou uma pessoa qualificada para continuar fazendo o meu trabalho, que é de auxiliado administrativo, apesar de ter feito o curso de auxiliado pessoal. A Proreitora de Extensão do IFPB, Edeus Cidus Gundim, informou que há 3.600 estudantes do Pronatec nos 10 campos da instituição, sendo 1.210 na capital paraibana. Nós começamos o Pronatec em maio, com a proposta de capacitar 3.600 alunos que se tornaram profissionais. Isso equivale a 21.200 horas a aula. Então todos os campos do IFPB estão envolvidos. Nós temos 10 campos, todos estão ofertando o curso do Pronatec. Principalmente na modalidade FIC, nessa formação inicial e continuada. Então o envolvimento do instituto é visível não só aqui em uma pessoa, não só da equipe central, que fica lá na Proreitora de Extensão, mas nos equipes locais. A gente sente o envolvimento, a motivação, para o Pronatec realmente o instituto aceitou, e está colocando ele em execução da melhor forma possível. A gente se sente feliz com a formatura no dia de hoje, com o envolvimento de vocês. A gente sente, inclusive, que o nível de satisfação está de bom ou muito bom, de todos, pela palavra de vocês. E no momento a gente já tem 61 turmas em andamento, das 87 entrevistas, com a perspectiva de atender em 85% ou 90% do que foi programado, para 2012. considerando que isso é um programa iniciado agora, em 2012, até o 2014, é um desafio avançado que foi proposto. E isso a gente agradece aos nossos demandantes, a gente não pode, isso é um esforço comum. Os demandantes da Secretaria de Educação, Superministro do Trabalho, o CIMB, a Prefeitura trabalha com o CETAC 10, então isso no envio e encaminhamento dos nossos alunos. A gente agradece aos nossos professores, todos os envolvidos no Pronatec, que são servidores do Instituto. O Pronatec também envolve a questão da expansão dos nossos campi. Então, por exemplo, a construção dos seis novos campi do IFPB, em Santa Rita, Guarabira, Itabaiana, Esperança, Catolé do Rocha e Itaporanga, são ações do Pronatec. Também a questão de oferta de ensino técnico à distância, também, através do ETEC, são ações do Pronatec. Então, o Pronatec é um grande guarda-chuva, onde estão contempladas várias ações. Educação, capacitação profissional, nível médio, nível superior, é interessante para qualquer pessoa. Então, eu digo, por favor, pessoal, se você deseja ter uma profissão, tente, vamos fazer um curso superior, caso você queira, mas inicie num projeto tipo o Pronatec, o FIC, que você é um curso que não tem mais do que seis meses, a maioria tem três, quatro meses, e você descobre uma profissão, e você vê se é aquela área que você quer trabalhar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho